Hoje eu estava perdido e abandonado quando de repente eu fui encontrado pela família Gato de Botas Agora também sou um justiceiro fora da lei Enfim, já vai comentando Gato de Botas para ganhar um coraçãozinho E deixe o seu gostei, meu amigo Ai, eu preciso de água, eu preciso de água, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sede Ai, meu Deus do céu, tá muito, tá muito calor por aqui Ai, que bom que o sol já tá se pondo Uma cidade! Que bom, que bom, encontrei uma cidade Ué, mas parece que ela tá vazia, cara Não, ela tá totalmente vazia Só tem essas gramas aqui Nossa, cara, só tem grama aqui Essas gramas, ai, ai, essas gramas pontudas Nossa, pera O que que é isso? Você O que que foi? O que que foi? Calma aí, isso aí é um chapéu tipo de xerife? Eu o que? Eu tava soando ele por aqui Você tá quebrando as gramas dos ataques da cidade, você é um vilão? Não, 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 eu não sou vilão Você é um super vilão? Não, você é um... Um rato gigante? Não, eu sou só humano normal, só Eu não sou nenhum vilão, não Ah, você é um humano? Sim, eu sou humano Ah, então tá bom Ah, então tá bom Ai, meu Deus do céu, ai, quase que eu fui atacado por esse... O que que é você, na verdade? O que? Ah, eu sou o gato de botas Você é um gato que usa botas? Você nunca ouviu falar de mim? Não, nunca ouviu falar de você Como não? Eu sou famoso por todas essas bandas Peraí Calma aí, agora que eu lembrei Tinha uma... um boato falando que tinha um xerife com... Um xerife gato Eu sou um xerife Ah, então é você... Obrigado, obrigado Não, não, não Gato de animal, não de gato bonito Ai, calma, calma lá, calma lá, calma lá Que isso, que isso, cara Então, olha só É... bem Eu tava procurando um pouco de água, na verdade Ah, entendo Mas, garoto O que? É a sua família? Minha família? É, andar por essas bandas não é muito seguro Olha aqui, estamos no meio do deserto Pois é, é... É que, na verdade, seu gato de botas, xerife Eu não tenho família, na verdade Eu fui abandonado já faz muito, muito tempo Você não tem família? Exatamente, aqui já faz muito tempo que eu não tenho minha família Entendo Você me faz lembrar de mim, garoto É sério? Eu cresci sem família em um orfanato também É mesmo? Nossa, eu não sabia dessa aqui, mas... Enfim, olha só Muito obrigado aqui, gato de botas Eu vou procurar, então, uma água por aqui O que foi? Você não... Você gosta de leite? Leite? Gosto, gosto também Eu adoro Eu tenho alguns frascos de leite lá na minha casa Na casa do xerife, sabe? Você gostaria de tomar um pouco? Claro, eu adoraria Nossa, eu tô morrendo de sede aqui Por favor, gato de botas Perfeito, então Vem comigo Nossa, eu adoraria aqui Aqui, ó Legal Essa daqui é a minha casa Calma, é uma coisa Eu não tenho dinheiro, gato de botas Eu tô sem zerado Ah, eu não ligo, não Relaxa É mesmo? Que legal, essa daqui é a casa do xerife Que casa bonita Isso mesmo Deixa eu pegar um pouco de leite Ah, essa é a minha esposa Ah, muito prazer aqui Qual o nome dela? O quê? Ah, mão leve Mão leve Ah, mão leve Paca fofa também Paca fofa Paca fofa É, bom nome, bom nome Ah, entendi Ah, meu Deus Essa sua casa é grandona Enfim, cadê o leite? Ah, não tem... Não tem leite Não tem leite Não tem leite Ah, ah, ah Peraí, deve estar na geladeira aqui, né Ah, tá legal, tá legal Dá uma olhadinha aí Também não tem leite Acabou o leite da sua casa? É, garoto Ah, tá bom Acho que eu vou ter que ficar com sede mesmo Não Não Eu tenho um pouco de água aqui Ah, de água? É sério mesmo? É, exatamente Aqui, ó Ah, eu gosto de... Olha só, que beleza É porque eu preciso leite, né Ah, que beleza Nossa Quanto tempo que eu não tomava água Meu Deus do céu Ah, relaxa, menino Ah, mas você não tem família, não é mesmo? Ah, não Eu não tenho Deixa eu só discutir uma coisa aqui Ah, o quê? Eu sou humano Mas quem sabe Quem sabe O que que eles estão... Ah, sim Ah, mas eu daí que a gente é gato Ah, o que... Humanos adotam a gente também O que que tá acontecendo com a gente? Ah, garoto Oi, opa Fala, gato de botas Você gostaria De ser Da minha família O que? É assim na lata mesmo porque eu... Você der sua família aqui Mas o gato de botas Você não tem meio que assim Sei lá, você é meio que do meu tamanho, né Quantos anos você tem? Eu sou um gato Eu tenho 5 anos Mas eu também tenho 5 anos E agora? Agora que você tem 5 anos Não, é porque em idade de humano Isso daqui é tipo 36 anos, sabe? Ah, entendi Saquei Que legal Ô, loco Então Olha Você gostaria de ser da minha família Com certeza Eu aceito aqui Claro, eu gostaria muito De ter uma família Ah, então perfeito Então Você precisa ficar parecido comigo É Porque acho que as pessoas Não vão me reconhecer como seu filho Afinal de contas Você é totalmente diferente de mim, né Eu tenho Eu tenho um segredo aqui O que? O que que foi? Deixa eu pegar aqui Deve estar Aqui O que? Pegue, garoto Ai Que isso? O que que você... Ai Você pode colocar de novo em mim, por favor? Que eu não consegui Ah, toma Ô, loco Eu tô vendo aqui Eu agora tenho o meu chapéu Eu tenho um chapéu igualzinho a você Exatamente Você está igualzinho a mim Nossa Ai, ai, ai Ele me é pesado Ai, ai, ai Eita Eita, nós Tudo bem Depois eu te dou umas botas Ai, tá legal Opa, umas botas Isso é uma boa ideia aqui Ai, ai, ai Ia ser uma boa ideia Levanta Levanta Ai, meu Deus do céu Ai, consegui Aí, perfeito Mas Vamos na padaria pegar leite? Padaria? Vamos ir, vamos ir, papai Nossa, caraca Eu vou poder pegar leite aqui Faz tanto tempo que eu tenho Ah, na verdade Eu esqueci de uma parte importante O que? Os poderes de gatos Poderes de gato? Gatos tem Veja O que? Veja meus poderes gatudos Ai, você escala Que legal, papai Nossa É, exatamente Que isso Que da hora Veja Uau Você tem poderes sorrateiros, papai Claro E também veja Ai, que isso Que isso São unhas suas Que negócio que esse? É, tipo o lançamento de unha Sabe? Saquei Que da hora E também veja Agora Eta Entendeu? O meu pai é um jato Meu Deus Eu sou um gato jato E agora Meu poder mais poderoso Veja Eta, mais Que isso? Meu Deus, papai Você é muito forte Eu sou um grande gato de botas Tô vendo que você é um grandissíssimo gato de botas, papai Meu Deus Falei E eu vou poder aprender essas técnicas um dia? Claro, pega aí Tá legal E aí, quantos anos de treinamento eu tenho que fazer pra conseguir utilizá-los? Dois segundos aqui Dois segundos? Como assim? Deixa eu te dar Só usar Ai! Viu? Normal Como assim? É só uma varinha que você utiliza? Só isso? É Ah Ah, então tá bom Então Tá legal E eu vou poder ter uma espada que nem a sua também? Aquelas espadas da hora demais? Ah, claro Claro A espada, não é mesmo? Você gostou Olha só que espada gigante Pontuda Olha só que poderoso Deve ser muito poderosa É, você gostou, não é mesmo? Ah, achei muito bonito aqui Nossa Você gostaria de ganhar uma? Gostaria Claro que eu gostaria Você gostaria mesmo? Gostaria Claro que eu gostaria, papai Como assim? É Então, para vocês se acostumarem Já lutou com espada? É Nunca Nunca lutei com espada Por quê? Nunca? Hum Isso é um problema Nunquíssima Por quê? Então Vai ganhar uma daguinha Já começou É Bem Tá legal Pelo menos é alguma coisa, né? É, claro Vamos à padaria pegar o leite Ah, vamos sim Vamos sim Que eu tô Porque é muito difícil Não ter leite na minha casa, viu? É quase impossível É Imagina você O gato de botas aqui Ah, olá Senhor Marcos Tem leite? Não tá parecendo que tem leite por aqui não, papai Não tem leite? Ué, mas Como? Por que não tem leite? O que aconteceu? Eu já sei o que está acontecendo O quê? Por essa cidade Eu tenho um inimigo mortal, garoto Hum E eu acho que esse inimigo está roubando leite da cidade Todo leite para me atingir Eita nois E agora, papai, você vai acabar com ele? Como é que é? Não Nós vamos acabar com ele, garoto Pode deixar, papai Eu e você juntos Com certeza aqui, papai Vamos lá que eu vou acabar com esse cara aí Você tem certeza que você quer ir junto? Obviamente eu quero, papai Eu quero ajudar você aqui Será uma missão perigosa? É, perigo É o meu sobrenome Pode mandar Na verdade é Botas O seu nome é de Botas É, agora é Botas Mas então é meu terceiro nome É Nitro É Botas Perigo Exatamente Dizem boatos que a base dele fica em um lugar totalmente escondido Algo que jamais descobriria Pai, tem uma luz ali Aqui do lado É, então isso que eu... Do lado aí, mas... O quê? Ainda é muito, muito... Eita, nois Tem umas aranhas por aí, papai Será que... Garoto Precisamos derrotar elas Agora! Ai, vamos lá, papai Ai, meu Deus do céu Sai fora, sua aranha esquisita Toma, 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 Gui Ai, poderes Toma meus poderes aqui Vou usar meu poder mais forte Que nem o papai falou Toma aqui Ai, ai, ai Me derrubaram aqui, papai Me derrubaram aqui Não, não, ataca todas juntas não Que daí vai todas juntas Alguém em cima de você Ô, papai Quebrou minha daga, papai Quebrou minha daga Quebrou a daga Quebrou a daga Essa daga sua aqui não era muito boa não, papai Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Você está falando O quê? Que uma daga de... Que a minha daga não é boa É... Exatamente isso Porque eu perdi ela agora Toma aqui Sai, sua aranha Pega essa daqui então Ô, pai, me ajuda Pelo amor de Deus Ah, obrigado Ai, meu Deus do céu Toma aqui Eles estão acabando comigo Ai, meu Deus do céu Pera aí, garoto Pera aí Toma Roubaram minha daga também Roubaram minha outra daga Não, foi você Ah, tá, tá, tá bom Beleza Olha só Agora, papai Amizinho, tô preparado Essa daga aqui parece ser mais resistente, hein Hã? Que as coisas aqui vão ser complicadas Então eu lhe darei uma coisa O quê? Quando vocês estiverem em perigo extremo Coma isso Tá bom Só... Não, não, não Não Ai, meu Deus Eu achei que tava em perigo extremo agora Não tava não Não, você não deve... Não Agora não Agora não, pelo amor de Deus Ué, calma, eu acho que eu entrei aqui pra vocês de volta, papai Eu acho que eu dei pra vocês sem querer aqui Cadê minha maçã aqui? Eu acho que... Desculpa Você colocou na sua boca sem perceber, garoto É, eu coloquei... Não, eu não coloquei, não Garoto Você sumiu com maçã, garoto Ai, meu Deus Nunca mais vamos ter uma maçã igual a essa Meu Deus do céu Ah Que bom, então É, fico feliz Enfim É, papai Vamos lá, garoto Vamos lá, que os perigos só devem estar comendo Que isso? Que isso? Já era Vamos Vamos lá, vamos lá, papai Eu vou mostrar Eu vou mostrar que eu sou um membro da família do gato de... Papai, você acertou minha cara aqui, papai Pela amor de Deus É, eu vou acertar ele Você acertou É, mas acertou eu No lugar deles Ai, sai daqui Toma aqui Seu baraco Pilantra O nome deles é baraco, papai? Ai, meu Deus Baracoana, né, no caso Baracoana? Tá bom, então Então tá bom É que tá o nomezinho aqui em cima Eu não tava vendo, mas enfim Tá legal, toma aqui É o chapéu, é o chapéu Eu tô com chapéu também, papai Toma aqui É meu chapéu Ah, esse aqui Seu chapéu consegue ver o nome das pessoas, entendi Tá legal Toma aqui Toma aqui Seus monstrinhos esquisitos Eles são mais fortes que eu pensei Ah, samarita na sua cara, rapaz Toma aqui Fica falando samarita na minha cabeça aqui Toma aqui Ah, samarita, 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 samarita Toma Aí, já era Olha, eu tenho outra máscara em cima da bota Eu também tenho uma outra aqui agora Não, eu acho que você fica feio Você também ficou meio feio também, papai Eu sei, mas eu sou um gado Eu sou bonitinho de qualquer jeito É, é verdade Você é bonitinho Ô, papai, o que que significa Samarita, samarita, samarita? Samarita, samarita, samarita? É Olha o que significa Não faço a mínima ideia Eu não falo Eu não falo baracones Isso aqui é Entendi, entendi, papai Ó, meu Deus do céu Eles aparentemente tem um lugar Que perigoso Papai, eu acho que tá burlando o sistema deles aqui Você passou por aqui Não sei se Enfim Ah, mas se tá aqui é pra usar, né? Tá legal, faz sentido, papai Tá legal, vamos entrar aqui Vamos lá Ótimo Tá legal O que é isso? É, não sei Papai, você que é mais experiente O que que você acha? Garoto Eu acho que eu sei o que é isso O que? Tome cuidado Deve ter alguma passagem secreta por aqui Não encoste em nenhuma parede, garoto Pode ser que se apertarmos algum botão errado Ou nós sejamos destruídos em questão de segundos Deve ser algo super perigoso aqui Só analisando tudo com máxima precisão Que poderemos perceber O que poderá estar escondendo aqui Nossa, essa grama aqui tá meio esquisita Papai, eu acho que eu achei a passagem Não encoste em nada Garoto, eu sou experiente Eu sei o que eu tô fazendo Papai, eu acho que eu acabei de ver uma passagem Garoto, eu já falei Não me interrompa Eu estou Procurando aqui a coisa certa de se fazer Papai, eu acho que eu encontrei a passagem Garoto, não me interromp Eu acabei de encontrar aqui A passagem secreta, tem uma passagem aqui Garoto, tem uma passagem secreta aqui Encontrei a saída Foi o que eu tava falando agora, papai Ai, meu Deus Calma aí, calma lá, calma lá Ai, desci aqui, ótimo Tá legal E aqui, aparentemente, não tem Ai, meu Deus É o baraco O que que é isso? Como assim? Tinha o baracoana e agora o baraco? É, meio que o baracoana é Minionzinho desse daqui, né? Como assim? Eu não tô entendendo Mas tá legal Vamos ter que acabar com ele É isso, né? Vou usar uma máscara aqui Bate nele, filhão Vamos lá Ai, eu sou feio com essa máscara aqui E aí, o que que você acha? Pareço com o da sua tribo? Calma lá, calma lá Eu acho sim Ai, ai, ai Ai, 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 meu Deus Vem a casa, o baraco Como e essa? Ai, papai Eles tão me prendendo a ter Esses pilantras São do pilantra É porquê Me tira daqui, seus bichos Vem cá Eu vou acabar com os baracoanas aqui Não se preocupa, papai Ai, o que é isso? Isso aqui, isso aqui pode? Isso aqui, meu Deus do céu Cuidado, filhão Eu só tenho uma espada Eu só tenho uma adaga Meu Deus, eu sou uma adaga E os poderes? Será que? Agora acho que era a hora De usar a maçana, não? Ai, ai, toma Toma aqui Eu não sei ainda Ai, meu Deus do céu Ele tá fazendo de novo, papai Não ati ele, garoto Eu tô tentando, eu tô tentando Eu juro que eu tô tentando Falta pouco Toma aqui Isso, vamos lá Falta pouquíssimo Falta pouco Bomba de fumaça Toma, 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 toma aqui Eu vou dar na barriga Desse pançudo Toma aqui Aê Acabamos com ele, papai Perfeito Já era Olha, e quando a gente acabou com ele Acabou com aqueles baracoanas também Veja Ô, papai Eu tenho uma outra máscara Eita, você ficou feio É O que foi? Não era só a gente ter derrotado Esse baraco aqui E aí Bem, já teria acabado com aqueles lá de trás? Porque assim, quando a gente derrotou ele É porque é difícil de fugir, né? Não, é que dá pra abrir aquela porta Não, é difícil de fugir Tá, legal Garoto O que foi? Eu acho que você está pronto Pronto pra quê? Receba Você acha que eu comprei teu treinamento, papai? Eu tenho Com certeza Uma espada de gato de boatas Agora sim, papai Agora sim Me levou a minha daga aqui Não está muito barato, não Tá legal, tá legal Toma aí a daga Perdeu, papai Certo Enfim Agora Vamos prosseguir Pra encontrar o leite Vamos lá Calma aí A gente está fazendo tudo isso Por causa de um balde de leite? Com certeza Não, não, não Não é balde, não É algo mais dificificado, garoto Ah, entendi Entendi, tá bom Então, leite, então Saquei, saquei Não O que? É uma caixa de leite Opa, então está ótimo Então, então está bom Vamos lá Vamos lá Nossa, que preço muito perigoso Bem, o mais experiente Vai lá, papai Não, não Só estou Não, você é você Gato sempre cai de pé, né? É, vai lá, vai lá Ai, papai Cuidado, cuidado Vamos lá Ai, papai Opa Que isso? Ai Consegui, consegui Ai, papai Eu estou com medo desse lugar aqui Pelo amor de Deus O que foi? Obrigado, papai Ótimo Perfeito Ai, eu vou pular pra cá Ai, eu vou Até aí Você pode botar um bloco aí, papai Na dúvida? Porque eu estou com um pouco de medo Não, aqui, aqui, ó Ai Ai, obrigado, obrigado Ai, agora é só pular ali Isso aí Não, não, não Não faz isso não, pelo amor de Deus Por quê? Veja, garoto O que? É falso É falso Nossa Você jogou um bloco Temos que achar outra saída E eu vejo O que? A saída está ali Ai, realmente tem um buraquinho ali mesmo, papai Calma, mas toma cuidado Não me empurra, pelo amor de Deus Não, não vou te empurrar, não Pelo amor de Deus Como não Não me empurra Papai Ai, cuidado, cuidado Papai, eu estou vendo que tem uma escada ali Ai, beleza Papai, o que é isso? O que é isso? Papai Papai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, papai Ai, meu pai vai morrer Ai, conseguiu, que bom Papai, pelo amor de Deus Tá legal, conseguimos Ofa Meu Deus do céu Meu pai quase morreu Veja Quanto ouro Tem ouro O que? Veja Ah, meu Deus Tem um jarro de leite ali Que legal Garoto O que é? Não é só um jarro de leite É o que então? É o jarro de leite Ai, tá legal Vou subir aqui, papai Eu vou subir aqui É, vai lá, garoto Calma, eu estou tentando aqui Tá difícil aqui, meu Deus É meio Ai, ai, beleza Beleza Tá legal, tá legal Ai, ai, consegui Pegue agora Eu vou pegar Eu vou pegar Tem uma florzinha aqui Que bonita Papai Papai Ai, meu Deus do céu Onde que? Papai Meu pai caiu no buraco Que negócio que é esse? Tá legal Eu preciso pensar em alguma coisa Ah, talvez chamar a mamãe pata mansa Talvez? Eu não sei Alguma coisa eu preciso fazer aqui Meu Deus do céu, agora, 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 agora Eu não faço a mínima ideia O que fazer Que barulho que é esse? Que, que, que sonho que é esse? Eu, 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 eu estou vendo algum som Ai, eu não estou Ai, 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 beleza Tá, eu vou pegar o leite Papai, pelo menos Que barulho que é? Você Eu vim acabar com o gato de botas Mas, pera Cadê o gato de botas? É, é, eu acho que chegou meio tarde aqui Porque meu pai, ele foi atacado por um buraco Pera aí, aparentemente Você tem um chapéu Ah, não, 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 não Tenho chapéu não Que boa, na verdade Tá bom? Não estou assustado não Você não tem nenhum jeito de me derrubar Toma aqui Você é só uma criança humana Eu vou Ah, eu vou Eu vou tacar no buraco não vale, né, cara? Você está, onde você está? Ah, você conseguiu sair do buraco Ah, mas você falou que eu não tinha como te derrubar Te mostrei agora Toma aqui Seu bicho esquisito Feio Você O que foi? Você está tentando me causar dano, né? Estou Ah, você está Toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Você não gosta de ser bobo Isso mesmo, seu bobão Eu vim Eu vou acabar com você Você é o inimigo do meu pai, não é não, o lobo? Ah Olha, tem uma coisinha aqui no seu chapéu O meu chapéu? O que que tem? O meu chapéu? O que é isso? Seu sem vergonha Ele é mais forte que eu pensei Meu Deus do céu, o que é isso? Toma aqui Ele vai acabar comigo desse jeito, ele vai acabar comigo Ele vai Calma, calma lá, calma lá Pera aí, meu pai falou pra eu comer essa maçã em caso de dúvidas aqui, né? Beleza, vou comer essa maçã aqui Eu sou até uma dancinha pra te derrotar Eu estou me sentindo que eu estou até mais poderoso É mesmo Vai fazer a dancinha na sua casa, seu sem vergonha Toma aqui Você está usando o hack Eu vou tomar esse leite também aqui Não, 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 não Esse leite Isso mesmo Você está usando o hack, cara Eu estou aqui Isso mesmo Eu estou muito mal Toma, chute na bunda desse lobo, filantra Cara, esse lobo e essa maçã e esse leite me deixaram mais poderosa agora Toma aqui Toma aqui O que? Ô, ô, calma aí Deixa eu passar o efeito da fumaça aqui, por favor Claro, claro, claro Como não? Então O que? Como é que eu posso dizer assim? Tchau Ei, você volta aqui Você volta aqui Nunca mais roube leite do meu pai Entendeu? Ah, ele vazou aqui Ele foi embora, esse pilantra É isso mesmo Seu bobão Conseguimos aqui Afastamos o lobo mau Graças a maçã E o leite que eu tomei também Ixi, mas eu tomei tudo o leite do meu pai Agora talvez ele fique meio Enfim Papai Onde que está meu pai aqui? Papai Aonde que ele está? Meu Deus Eu acho que eu nunca mais vou ver meu pai Afinal de contas ele caiu nesse buraco Que sinistro Nunca mais Eu vou poder ver Ele na minha vida Meu Deus do céu Papai Garoto Onde? Papai? O que que isso não quer? Você está no buraco, papai? Onde você está? Buraco Papai Onde o que? Ué, como é que você está aí? Ah, eu consegui voltar Então Consigo o leite É... É... Eu tenho uma longa história pra te contar Papai Uma longa história pra te contar É... Melhor a gente ir Eu vou explicar no caminho, tá bom?